Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Bukerang apresenta Bora Lá! Venda Mais! 30 Estratégias de Alto Impacto, o Guia Definitivo das Vendas De Pedro Camargo Narração Leobaldo Prado Bora Lá! Venda Mais! É uma série de textos de biologia do comportamento do consumidor que vão lhe ajudar e muito no dia a dia das vendas. Não é um livro da forma tradicional e sim um super guia com linguagem simples, direta, usando pesquisas científicas como base para entender o comportamento do consumidor. Tem dicas incríveis nunca antes ditas para o varejo e também serviços que ajudam os consumidores de vendas a entender e a identificar microexpressões faciais, como usar a propaganda corretamente e até mesmo como escolher um consultor de vendas para a empresa. Este livro foi pensado para introduzir e ajudar a melhorar a eficácia do processo de vendas nas empresas. É um ótimo guia para entender o consumidor e interagir com ele. Na verdade, Bora Lá! Como diz o título, é um manual de vendas rápido, com textos curtos para quem não tem tempo a perder e pressa de vender mais e melhor. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você e tenha uma boa história! 1. Antes de homoeconômicos e homoconsuméricos, somos homobiológicos. A teoria econômica ortodoxa alega existir um comportamento econômico humano maximizador. E, por outro lado, a economia comportamental diz que não temos tal comportamento e que não somos tão racionais quanto imaginamos em nossas escolhas e tomadas de decisão. Quanto à racionalização, ela é muito mais rara do que imaginamos e a maximização, que acredito acontecer, mas não no nível biológico. Neste sentido, todo indivíduo tem como objetivo maior a sobrevivência e a reprodução, o que significa a manutenção da sua vida e a criação de novas vidas com seus genes. Os hormônios, os neurotransmissores, as áreas cerebrais, o sistema nervoso, o sistema imunológico, o cérebro entérico e todos os órgãos e sistemas orgânicos, a não ser que tenham deficiências ou sofram um ataque de influências ambientais nocivas, trabalham em função da manutenção da vida e da propagação dos genes, e isso é maximização. Só que esta maximização não é racional, muito pelo contrário, ela se dá sem consentimento nosso e também sem que tenhamos consciência do fato ocorrido. O corpo age quando deve e não quando você quer. São processos automáticos que estão presentes em nosso dia a dia e que influenciam nosso comportamento através de motivações fisiológicas. O que ponho em dúvida é a racionalização e a maximização puras e feitas de maneira consciente e por influência de fatores externos ao organismo. Por trás de um ato racional e maximizador, tem sempre um motivo emocional. Poupar para o futuro contratando uma previdência privada, a princípio pode parecer totalmente racional e planejado, com uma atuação direta e somente do córtex pré-frontal, a área que é responsável pelo planejamento. Pela razão, mas tem como pano de fundo a manutenção da vida para poder também reproduzir. Tem a mão invisível do sistema límbico, que processa nossas emoções e muito do cérebro reptiliano ou complexo R, que cuida de nos manter alerta e atentos aos perigos que possam prejudicar a vida do organismo. Aspectos biológicos não podem ser desprezados quando se trata de comportamento humano e nem colocados em segundo plano. O comportamento de consumo não é matemático e estatístico puramente. E quando o é, se dá por influência dos instintos e processos inconscientes. Pelas teorias ortodoxas ou tradicionais, parte-se do pressuposto de que os atores econômicos, e aqui se inclui os consumidores e também os agentes econômicos especializados, aqueles que compram e vendem ações, são infalivelmente racionais, e que agem com frieza ao investir dinheiro ou comprar algo, desconsiderando a influência hormonal, por exemplo. Não se leva em conta que o sujeito pode estar com nível de testosterona alto ao comprar uma ação no mercado financeiro, o que vai torná-lo mais agressivo e impulsivo. Se fosse assim tão racional, não haveria bolhas nos mercados, como vimos em 2008 e 2009 nos Estados Unidos. Se fôssemos racionais e maximizadores, não cometeríamos erros tão grosseiros. As bolhas das .com e mais recentemente da imobiliária demonstraram que seguimos a multidão, mesmo quando ela está indo na direção errada. Isso acontece em função da sobrevivência, para a proteção do organismo ou sujeito, que agem em bando para defender-se dos predadores naturais, assim como fazem todos os animais e seres vivos. Maximização e racionalização pela cartilha da economia ortodoxa são também antropocêntricas e míopes, porque têm somente a visão matemática do comportamento humano, esquecendo-se que somos seres biológicos e não puramente homomatemáticos, ou ainda homoeconômicos. Na verdade, somos a soma deles, sempre com fundo e objetivos biológicos. Somos, antes de tudo, homobiológicos, e a partir de então, todos os outros. Embora pudesse parecer, pelo efeito causado, que a teoria da evolução de Darwin teria consequências imediatas para os estudos do comportamento humano, levou muitos e muitos anos para reconhecermos que somos entes vivos, seres biológicos e animais, e que somos regidos, como todos os outros seres, por processos fisico-químicos orgânicos, e todos esses aspectos fazem parte do complexo comportamento social. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história! Legenda Adriana Zanotto